O Departamento de Artes aqui da UFPR comemora 10 anos de suas mostras anuais. E esse ano a exposição começa hoje, quinta-feira. Bom, o grande objetivo é incentivar a produção artística dos estudantes de todos os anos do curso. E a gente está aqui com a Cris Siqueira, uma das curadoras aí da exposição, vai contar um pouquinho para a gente o que o pessoal vai encontrar aqui. Cris, quem vier para a exposição vai ver o quê? É uma produção muito vasta, é uma produção do ano letivo dos alunos. A mostra é uma chamada aberta, então quem se inscreve participa. E esse ano os trabalhos, apesar de serem muito diversos, eles têm algumas coisas em comum. Então, tem trabalhos que vão lidar com a paisagem, tem trabalhos que vão lidar mais com o corpo e com as relações íntimas dos artistas e uma pluralidade de linguagens. Então, vai ter performance hoje, vai ter pintura, tem instalação, tem fotografia. Então, acho que está bem legal. Venham prestigiar a Mostra de Artes, que está fazendo 10 anos. Tem uns trabalhos ótimos e eu tenho certeza que vocês vão adorar aqui na faixa. Valeu!